Pintando um livro de colorir, mas cada página é com um material diferente. E hoje vamos usar esse estojão de estabilo pra pintar. Eu sei que essas canetas não são as mais ideais pra pintar, mas eu espero muito que eu consiga fazer alguma coisa legal aqui. Tá sendo bem complicado, porque a ponta é bem fininha e pinta muito devagar. Sério, eu tô aqui há muito tempo fazendo isso já. Tô inclusive misturando cores pra chegar em tons que eu queria. Então, por favor, já deixa seu like aí, não esquece, tá? Pra dar uma valorizada aqui no meu trabalho. Terminei de pintar e ficou assim o desenho de Red. E aí vocês descobriram que era esse desenho que eu tava pintando antes de eu mostrar.